Música O que que tem no bolo? É de creme de confeiteiro e doce de leite Hummm, delícia galera lá fora Vai curtir, você em casa vai ficar Babando, que na tela não dá pra gente fazer nada Mas a gente tá aqui pra registrar Essa festa dos dois anos de sucesso De O Espetão Carnes e Companhia Vamos conversar aqui, quem tá na expectativa De ganhar o que? Que churrasco geladeira? Geladeira, geladeira Por que? Ah, porque é a mais utilidade meu Começar bem o ano né meu Isso meu Conversar aqui com as pessoas que estão concorrendo Tá guardando Tá guardando o bolo Ou quem sabe levar uma geladeira novinha pra cá Uma geladeira, uma geladeira Isso aí Que passa a cabeça essa hora Faz uma oração, faz um pedido Ah, tem que fazer né Tem que acreditar né Oh, é isso aí Mesmo se não ganhar Mas pelo menos você não deixou de acreditar Isso mesmo Então tá bom Deixa eu dar a volta aqui Carlos André Quem é que tá concorrendo? Qual o nominho que tá na ordem? Ele Qual o nome dele? Arthur 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 Então boa sorte pra você Arthur E aqui na expectativa também O casal que tá esperando Já tá A língua já tá azul Deixa eu ver a língua Estamos na guarda aqui Espero que todos Apresentador tá com a língua azul também Espero que todos tenham sorte Tenham um feliz bom ano novo né Esse início de ano agora E que o Torotinho continue crescendo como sempre Tá bom E seu nome? Regina Seu nominho tá lá na urna também? Não Não Como que é o nome dele? Joelmar 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 Mostra a língua azul aqui da baixinha Ei garotinha O bolo tá gostoso Eu acabei de ver O bolo tá lá na cozinha Tá esperando o bolo Ou o papai e a mamãe ganhar a geladeira? Tô esperando o bolo né Geladeira que Deixa pra lá Já tem né É Meu avô tem três lá Então beleza O Carlos André mostrando a festa Das pessoas que estão esperando Na expectativa Do sorteio A que acontece aqui no Espetão Carlos e Companhia Recheados Kit Churrasco E geladeira Novinha 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 Vai ser sua? Vamos ver agora Eu queria agradecer Primeiramente aos meus funcionários Que estão todos aqui hoje E a toda a clientela nossa Que já há mais de dez anos Nos conhece Confia no nosso trabalho Sabe que a gente está aqui Suando a camisa E é isso aí A gente gosta de fazer isso Fazer todo mundo feliz Obrigado pela presença de todos Dênei Obrigado Agradeço a todos Os nossos clientes E Porque a gente pode fazer Sempre isso E o melhor Para a população de Botanantim 3, 2, 1 Parabéns pra você Dois anos Data querida Muitas felicidades Muitos anos Data querida Parabéns pra você Data querida Data querida Data querida E pro Espetão nada Então como é que é É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tim Bum Espetão 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 Luiz Aparecido de Oliveira Júnior Está aqui gente Para quem quiser Checar João Pedro de Oliveira Está aqui Agora mais um Que churrasco Esse é o Frango recheado Joga o papelzinho de volta Bagunça 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 Joga Pega um Aí Sorteio com transparência Nas imagens aí Da TV Votorantim Joga pra cima Joga 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 Pega um Um Vai Pega um Joga pra cima Pega um Aí Garotinha Maria José dos Santos Primeiro Que a gente ia sortear É um kit churrasco No telefone da Silmara Sobrenome É letra de médico Mas está aí Silmara ganhou Kit churrasco Já vai ser contatada Por telefone A gente vai surpreender As pessoas também E vamos lá O que a gente serve O bolo Ou sorteia a geladeira Vamos sortear a geladeira Quem que é geladeira aí Está fraco esse grito aí Quem que é geladeira aí Sorte tem quem acredita nela Vai sair a geladeira Do espetão Vamos lá Vamos lá Um papelzinho Três Dois Um Vai sair a geladeira Quem mora na rua Asdrubo Nascimento aí Bairro da Chave Bairro da Chave Da Silva é sobrenome Maria Antônia Lopes da Silva Alô Maria Antônia Lopes da Silva Não tem telefone Mas tem o endereço Às vezes a pessoa Opa Vocês vão levar a geladeira Vocês vão fazer isso agora Hoje Maria Antônia Lopes Salve de palmas aí Para a dona Maria Gente Asdrubo Nascimento Asdrubo Nascimento 167 No bairro da Chave Está aqui Vamos lá gente Estamos na rua Asdrubo Nascimento O número é 167 A geladeira já está ali No furgão No carro De O Espetão A gente vai bater aqui na janela Né 167 Vamos perguntar aqui Está abrindo hein gente Tudo bem Quem é a Maria Antônia Lopes da Silva Eu A senhora preencheu algum cupom No Espetão Carnes e Companhia Sim A senhora sabe o que aconteceu Eu não Estava desconfiada Olha aqui Sai aqui para cá um pouquinho Vem cá Pode sair para cá Não tem problema Estava dormindo A dona Maria Antônia Lopes da Silva Vai receber a salva de palmas aqui Vem cá Vem fazer a foto aqui Vem cá Que beleza Olha aí o presentão do Espetão Nos dois anos de sucesso E aniversário Dona Maria aqui no bairro da Chave Na rua Asdrubo Nascimento Sai da toca Vem abraçar Abraça a sua geladeira Dona Maria Antônia Lopes da Silva Parabéns da senhora Obrigada Está emocionada Dona Maria Imagina Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri